Pela estrada fora eu vou bem sozinho pegar esse lobo Galera, não mano, olha essa estrada, mano Parece meio espirrou essa estrada aqui Não dá hora, né? Vaziona assim nessas matas, imagina essa estradinha à noite Ah, tem noite, tem noite Mas tem um poste aqui, um poste lá na entrada E um poste ali no meio, dá pouca iluminação Galera, o negócio é o seguinte, mano Chega no like aí, tá começando mais um vídeo Deixa o seu comentário, deixa o seu like Quem assistiu o vídeo hoje mais cedo Viu que eu saí pra fazer uma caminhada Pois é, eu tô até agora nessa caminhada Galera, mano, olha quanto que eu já andei, galera Olha isso aqui Ó Ó, meu Deus Pera aí, tem que ficar com o baixo relaxado Ó, seis quilômetros a uma hora e vinte e dois minutos Batimento cardíaco tá cento e vinte e três Tá bom? Tô caminhando em passos assim, topzinho, sabe? É, no vídeo anterior, vocês viram que eu mostrei lá pra vocês também Um museu, né? Museu de bonsai, velho Que bagulho muito doido Vou lançar uma árvore por seis mil novecentos e os A árvore mais cara que eu já vi na minha vida, sabe? E, galera Fazer caminhada, eu já logo começo a pensar em comida, velho Por isso que eu tenho que gravar pra vocês, sabe? Tô caminhando, ó Olha aqui, olha isso aqui Olha o que que eu ainda vejo aqui Você sabe o que que é isso aqui, né? Isso aqui Isso é um pacotinho de McDonald's, velho Tá vendo? Ó Latinha de refrigerante aqui Na verdade não é refrigerante não É aquele chá gelado Aí, mano Coisas que... Tô sentindo cheio de comida aqui, velho Não tem nenhuma casa aqui Tô sentindo cheio de frango frito, velho Você é doido? Juro pra vocês, galera Mano Vou chegar em casa logo agora Preparar minha comidinha Minha refeição bem top, sabe? Bora lá Tô escutando cães, galera Eu tenho medo de ficar andando nessas lugarzinhas assim Meio pequenininho Mas esses cães podem ficar soltos, sabe? Mas tá complicado Tem uma... Tô cheio de assédio, velho Não trouxe água Será que dá beber água aqui? Não, não Vamos ver se dá Proibido lavar carros Caraca, será que alguém lava carro aqui, velho? Como assim? Proibido lavar carros aqui Tiraram até o pinozinho aqui Daí quando eu andava lavando carro aqui Mas dá, mas é quase não Estaciona aqui, ó Põe a mangueira ali e lava Galera Achei bem engraçado aquela plaquinha, né? E parece que a plaquinha não funcionou muito não, né? Proibido lavar carros Mas parece que eles continuaram lavando carro Porque eles tiraram o negocinho da torneira, né? Mas aquilo da torneira Quem for lavar o carro Leva a mangueira e leva Porque o negocinho põe em cima também e abre, né? Mas peculiar, né? Eu achei que aquela placa lá Normalmente nessas fontes tá escrito Água não potável Por favor não utilizar, né? Só que ali tá escrito É Não lavar carro Bizarro Engraçado essa palavra Não há fonte, cara O negocinho lava carro até ali, né, velho? Isso é louco Isso é louco, filho Tem uma cuidado aqui com cães, galera Eu tenho medo desses carros assim Tá vendo aqui? Isso é uma fábrica, ó Isso é uma fábrica, tá vendo? Mas mora pessoas aí nessas fábricas Entendeu? Nós mesmo quando chegamos aqui em Portugal Nós moramos assim também Quando eu cheguei aqui Minha mãe morava tipo em umas fábricas, assim Que o dono da fábrica Tipo separa alguns cômodos E faz umas casinhas E aluga Mais barato, sabe? Isso tem muito assim aqui em Portugal Tá vendo? Vou começar aqui, ó Passa muito tarde aqui também Tá vendo aqui? São caças Tá vendo? Isso é muito comum aqui em Portugal Pavilhão 4 Pavilhão 5 Tá vendo? Isso era uma fábrica O dono da fechou E dividiu em várias casinhas E aluga, sabe? E ganha um bom dinheiro Precisa aluguei, ó Bobo Não Esperto, filho Entendeu? Não Mesmo que eu não ganho dinheiro Ainda mais hoje em dia Porque a renda tá tão cara, sabe? Mas nós moramos aqui Quando eu cheguei Que minha mãe morava assim Com uma casinha assim Em fábrica, sabe? Aí depois que mudou Pra uma outra casa maior Sabe? Aí, filho Isso é bem comum É assim que os imigrantes moram Aqui em Portugal Entendeu? Pode chegar ali Duvido com vocês Bater naquela casinha ali Deve ser imigrante, sabe? Deve ser o brasileiro O ucraniano O romano É... Cabo Verdeano Entendeu? Só os estrangeiros Aqui também tem muito chinês Mas os chinês Eles vêm pra aqui Pra Portugal Eles não Dependem daqui de Portugal Depende daqui sim, né? Porque eles vêm pra aqui E trabalham aqui Mas normalmente Eles montam a loja, sabe? Eles chegam aqui E montam a loja Que isso Que bizarro Uma caixa aqui Ah, deve ser tipo um banquinho, né? Deve ser um banquinho Vou sentar ali na porta, né? Mas, como eu tava falando Os chinês Eles vêm aqui Eles montam a loja E os chinês Só trabalham pro chinês, sabe? Mais nada, né? Os chinês não trabalham pra outros, não É difícil Só Os portugueses Trabalham no chinês, às vezes Vai na lojinha de chinês Tem português trabalhando lá Também tem brasileiro, também Sabe? Eles vêm aqui e montam a loja, enfim Acho que ele vai Todos eles são assim, né? Os chinês, né? Eles vão a qualquer lugar do mundo Montam a sua lojinha Entendeu? E depois eles contratam Outros chinês Vêm, trabalham com eles, sabe? Aqui no... Eu não sei se isso é verdade Mas a gente fica aqui em Portugal É, quando, por exemplo Chego... Eu já ouvi essa história Não sei se isso é verdade Quando chega um chinês aqui Ele, durante cinco anos Ele pode montar a empresa E acho que eles têm um acordo E não precisa pagar impostos Eu acho Entendeu? Ele monta e é livre Por cinco anos de impostos Na lojinha Eu acho que é algum acordo Que tem entre o governo da China Com Portugal, sabe? Não sei se isso é verdade, sabe, galera? Eu já ouvi isso Alguém me disse Se não for, comenta aqui embaixo Que é bom que Eu fico sabendo, sabe? Da próxima vez Eu já dou informação certa Eu vou chegar em casa Pra nós almoçar Porque eu deixei da fome Galera Cheguei em casa Nossa, quase duas horas de caminhada Só se liga Oito quilô... De novo, apagou Hora pra acender Esquece Ó, oito quilômetros 73 ainda Uma hora e 47 Nossa, cara Tô cheio da sede Cheio da sede mesmo Não levei água Que burro Também eu pensei em levar água Na verdade não é que sou burro Pensei em levar água Só que eu falei Cara, levar água Eu vou ter que carregar peso Levar mochila, sabe? E tem outra coisa Bebo água Dá vontade de no caso de banho toda hora, sabe? Aí é complicado Ai Eu vou começar a arrumar comida Eu vou comer, né? Tem aqui já uma carninha aqui, ó Por isso congelar aqui o franguinho E eu vou fazer uma verdura Hoje eu vou comer Lavar essa louça aqui Fazer uma verdura Vamos comer Vocês vão comer Com ovo no sal Hoje eu vou comer Com ovo no sal Comidinha top Galera Franguinho Feito na Ai Ai Não se assusta com isso aqui não, galera É grande Mas isso é só um osso É aquela parte do meio do peito Não tem? Eu tirei o peito E fiz bife pra Natália ontem Aí ficou essa parte do osso aqui Assim, ó Só se liga E tem uns pedacinhos de carne Aí eu botei com uma coxinha de frango, né? Tem mais ou menos aqui 200 gramas de frango Vou comer um arrozinho Feijãozinho E uma saladinha Comidinha de verdade, galera Você me almoçinho Olha a hora que é, galera Uma hora Uma hora da tarde Só uma hora E é o horário que eu vou fazer minha primeira refeição Tô tentando fazer também o jejum de 16 horas Nada daquele jejum radical de 24 horas Só 16 horas Como agora Depois faço um Como à tarde uma fruta Uma outra Depois à noite Faço a janta também Mais ou menos assim também Uma carne Um pouquinho de arroz Um pouquinho de feijão Uma saladinha Ou uma verdura No caso hoje eu leia a verdura, né? E depois à noite E paro de comer 8 horas E como no outro dia Meio dia, né? No caso como eu comi ontem 9 horas da noite Eu tô comendo hoje De uma hora da tarde Sabe? É isso Toma também um multivitamínico também Que... Poucas vitaminas, né? Eu gosto de tomar esse multivitamínico É de mercado É baratinho Daqueles de 5 milímetros De 3 euros e tal Ele é bom Ele parece o selo E é bom É bom Agora nada de dieta, sabe? Eu só diminui as bobeiras Só bobeiras Não, eu não tô fazendo nenhuma dieta, não Então, comer normalmente Comer comida de verdade Então, comer umas duas vezes ao dia Fruta Tipo, como daqui a pouco Lá pras 3 horas Eu como mais uma, duas frutas Mais a tardezinha Como outra também Lá pras 6 horas Antes da janta, sabe? Beberam muita água? Deixa eu beber, ó Mais dois litros já De água E também Vai Bora almoçar Porque eu tô cheio Da fome, galera Não tô doido Pra tomar um cafezinho também Também tô Não tô parando de tomar café Só tô tomando café Sem adoçante, sabe? E... Porque na hora do jejum Eu não tomo café com adoçante, né? Aí Quero depois Vou tomar um café Com adoçante Daqui a pouco Então Bora matar isso aqui Tô comendo Tô vendo o Big Brother Estão acompanhando o Big Brother Tô acompanhando Eu gosto do Big Brother Reality show Eu gosto muito de reality show Por isso que eu faço daily vlogs Eu faço rotina Faço também um reality show Da minha vida Porque eu gosto mesmo De Big Brother Fazenda também E agora vai começar um outro reality show Na Record, né? Parece ser muito louco Parece que tem muitas pessoas Vamos ver como vai ser, né? Entendeu? Vamos ver Vamos ver Eu gosto do tradicional mesmo Eu gosto da Fazenda E gosto do Big Brother É o reality show tradicional Aqueles desses outros Eu assisto Quando na Record Passou o Ilha Eu assisti Passou uma vez Aquele casa Lembra? Que o Mion ainda apresentou Na Record Foi uma casa Que eles botavam Cem pessoas dentro da casa Mano, a casa Tipo Um pouco No tamanho dessa minha Aqui assim Só que tem um quarto em cima Bota cem pessoas na casa Muito louco Aquele reality, sabe? Só a Record Só passou uma vez Eu acho que o público Não gostou muito Aí depois fez o Ilha Fez duas temporadas do Ilha O Ilha eu não gosto muito também não Não gosto porque Tipo, a gente não Tem muito direito de votar E é que é esse final Desde, eu acho Eu assisti as duas vezes Eu assisti o primeiro Foi o primeiro Foi com o Pyong Foi o primeiro Que não concordei Pra começar O Pyong deveria ter ganho Aquilo, né? Mas pronto Acabou com eles Arrumaram a enrolação Quem ganhou Foi outra menina lá Nada a ver E teve esse outro agora, né? Esse outro agora Quem ganhou? Eu já nem lembro mais Quem ganhou esse outro E pronto E é isso, galera Vai Vamos comer E... Tomar um cafézinho Bora lá, né? Galera Melhor hora, filho Oxi Melhor do que comer É só tomar café Dois Boa Tem água? Oxi Não, acho que ainda vai dar Vai dar Vai dar Vai dar Vai dar Tá na pindaíba Agora bicha Depois eu vou botar água nela também Não é muito bom botar água na torneira não Porque tem muito calcário, né? Eles falam que tem calcário Mas se eu bebo, tô bem Então Naquilo eu também acho que fica bem Mais um perequinho, mais um perequinho Eu gosto de café cheio Eita Fez o barulho Fez o barulho Acabou, acabou Acabou a água Mas tá bom Tá bom Vamos tomar esse cafezinho aqui E galera Vou finalizar também esse vídeo por aqui Olha Beijo pra vocês Vou tomar um café agora Vou editar esse vídeo E daqui a pouco Vou pegar a Karina Nós vamos no parque Karina Hoje ela se esmou Quer ir num parque Sabe qual parque ela quer? Ela quer ir num parque Quando a mamãe tava na Ucrânia Quando ela tava na Ucrânia Eu não precisava buscar a Natália no trabalho Aí Eu saia com a Karina E eu ia explorar Às vezes vários parques diferentes Sabe Parques que é pra outros lados Não é pro caminho Porque normalmente Os parques que eu vou É caminho do trabalho da Natália Que aí eu vou no caminho Paro num parque Depois já vambora Só que ela quer ir hoje Pra um outro parque Que ela já tá até bom pedindo Vambora levar nesse parque também Ó Beijo pra vocês Fiquem com Deus E Bora tomar nosso cafezinho Fiquem com Deus 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 Obrigado.